Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar análise da Mills, a gente deu uma paradinha nas análises do portfólio, justamente para poder fazer análise de dois IPOs que apareceram nesse meio do caminho, porque aquilo ali é time-sensitive, então depende ali de tempo, né? Meu óculos continua me incomodando, como vocês podem perceber. De qualquer forma, a empresa aqui opera primariamente com locação de equipamentos, a gente está falando equipamentos para construção, infraestrutura e indústria, tá? Basicamente ali a parte mais forte de plataformas aéreas e aí outros equipamentos também. O acompanhamento aqui é de uma operação super alinhada, tem alguns trimestres que a gente viu esse mesmo tipo de posicionamento, o resultado é muito positivo, uma análise super tranquila, sem novidade no que tange, a busca e apreensão de tempos atrás, lá em Minas Gerais, no escritório deles, é o único ponto a observar na empresa, a gente comenta isso em outras análises, para quem quiser análises aqui embaixo, é só ir ali na descrição mostrar mais, que aparece ali todos os vídeos que eu já fiz da Mills, então é só encontrar por ali, quem quiser explorar mais, nesse momento não preocupa, eu estou ciente desse risco, não vejo como problemático, tá? Alguns fatores relevantes e recentes, né, positivos, são o caso da aquisição da SK Rental e da Ness Rental, no primeiro trimestre de 2021, a gente comenta isso, que foi a época que foi divulgado, bem positivo para o contínuo crescimento da operação, e aprovação de compra nesse trimestre, de 1.290 novas máquinas, novas plataformas elevatórias, até 1.200, pelo conselho, que é casado com esse movimento de expansão, a operação está com caixa líquida há algum tempo, é muito positivo justamente, ir para cima e tomar mercado, acho que é bem interessante, tá? Fora isso, no Diligence muito tranquilo, a gente vê, bom, claramente é importante primeiro dizer, que eu vou ignorar o Year on Year, no que tange esse resultado versus o mesmo período do ano passado, porque o mesmo período do ano passado era justamente o período de lockdown, e aí não dá propriamente para a gente ter nada de fato comparativamente relevante, tá? Então a gente passa ali para a receita líquida, que tem um crescimento de 12,2% quarter on quarter versus o período anterior, não tem por que a gente assumir sazonalidade, tá? É por tipo e divisão para dar uma cor, justamente para a gente ter uma noção ali de o que foi responsável por rental, o que é a responsabilidade da parte de construção, que diga-se passagem já está em break-even, a distribuição da receita de locação, justamente para dar um pouquinho mais de cor ainda, para a gente ter um pouquinho mais de informação, é uma praxe a gente fazer isso daqui toda análise, a taxa de utilização continua numa trajetória de recuperação bem positiva, vale lembrar que essa taxa de utilização é consolidada, então a gente tem ali uma taxa próxima de 50%, mas tem vários tipos de maquinário que tem uma taxa de utilização consideravelmente mais alta e outros que são menos utilizados, então as expansões, como comentado na teleconferência, de novos maquinários serão feitos justamente nessas áreas que tem maior taxa de utilização, tá? O EBITDA ajustado, com crescimento de 14,1% versus o período anterior, a margem vai de 35,3% no primeiro trimestre de 2021 para 35,9%, então um movimento bem positivo, ainda de melhoria operacional consistente, e o lucro líquido dessa vez brilha, atingindo ali 19,9 milhões versus 7,4 milhões do primeiro trimestre de 2021, um crescimento de 170,5%, não é o foco, como a gente sempre comenta, mas é positivo, tá mais do que isso imprimindo essa consistência de lucro líquido há alguns trimestres já depois de bastante tempo dando prejuízo, em grande parte ali por causa de depreciação, o que não era propriamente preocupante, mas não deixa de ser positivo ver esse lucro líquido crescendo agressivamente à medida que a gente vai passando o tempo aí, tá? A estrutura financeira muito confortável, a gente tem um aumento, desculpa, uma redução no caixa líquido para 177,5 milhões versus 197,7 do primeiro trimestre de 2021, isso em grande parte por gastos com compra de equipamento e no caso ali o pagamento pela Ness Rentals, que a gente vai entrar aqui no fluxo de caixa. Seguindo por fluxo de caixa, o fluxo de caixa como sempre é alinhado e forte, a gente tem uma queda considerável no fluxo de caixa livre, isso porque justamente a gente teve ali aqueles gastos citados que são incluídos nesse fluxo de caixa livre, não no operacional, mas no livre, porque são investimentos. A gente tem compras realizadas no primeiro trimestre de 2021 de equipamento em 19 milhões, investimento em tecnologia e aquisição do controle da Ness Rentals por 5,1 milhões, então natural aí que tem essa redução considerável no fluxo de caixa livre, que continua positivo. Então não vejo como preocupante, acho ótimo que esteja expandindo a operação, especialmente nesse retorno paulatino do mais forte da pandemia para justamente esse momento aqui com mais gente vacinada e uma expansão paulatina das operações. Resumindo, tudo muito alinhado, o único ponto a observar aqui é justamente a questão do Ministério Público de Minas Gerais com relação à construção da cidade administrativa, se não me engano. Não sei, provavelmente, se tem qualquer relação com a empresa em si, mas foi feito busca e apreensão no escritório, possivelmente para encontrar informações sobre outras pessoas que tenham relevância naquele caso, mas de qualquer forma é sempre observar, dado que a gente não tem clareza completa disso. A minha posição está aqui do lado, como vocês sabem, eu fiz algumas operações já no passado, no trimestre passado teve uma, justamente de liquidação de metade da operação e tudo explicado no trimestre passado, explicado na aba Comunidade do canal. No final do vídeo do primeiro trimestre de 2021 está essa explicação e na aba Comunidade, como dito. Vale avaliar se você é confortável como investidor com risco judicial potencial, eu não vejo como risco grande, mas de fato a gente tem uma falta de informação que pode vir ali ocasionar algum nível de problema com relação a isso, até o momento nada, eu estou bem tranquilo com a operação. O operacional muito alinhado, o operacional financeiro muito alinhado com longo prazo, a base de clientes, setores atendidos, a capilaridade geográfica fazem essa operação brilhar consideravelmente, está uma operação muito bem alinhada agora, com forte possibilidade de movimento agressivo para a consolidação do setor, que já tem sido justamente levada à frente através da compra da SK, da Neste e também desse forte empenho em investimento em compra de maquinário. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, ou vou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensão bolsa opera como mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu!